bom dia bom dia e aí pessoal beleza tudo bem com vocês aqui tá tudo ótimo graças a deus domingão ó vai instalar um radar ali em ficar esperto já vi dois lugares que eles vão instalar um radar novo curvinhas curvinhas Tem mais de um mês que eu não venho pra ir essas bandas Região Serrana Pofi, cai pra direita Carreta, carreta na frente E o mortinho aqui que não dá espaço Aí tá pesado, hein? Caraca Aí tá pesadão Aí, garoto Deixa nós passar Aí tá pesadão Vamos ali em Pedra Azul Tomar um carro, certo? Tomar um carro, certo? Tomar um carro, certo? Tomar um carro, certo? Tomar um carro para dentro Ta pesada, certo? Vamos com muita atenção Porque Como já tem mais de mês que não venho pra cá Pode ter surgido buracos Estou vendo bastante remendos Que não tinha antes Mas é sempre bom tomar cuidado Tem época que eu venho pra cá Muitas vezes Tipo, final de semana assim Final de semana não Aí é tranquilo Porque a gente já memoriza Onde tem os perigos Mas quando fica muito tempo sem vir assim Tem que ter atenção Ó os caras das bikes O antecedor no nível 4 Eu acho que tá bom Não precisa aumentar não E aí Vamos acompanhando eles O cara vem carenado ali Descendo com tudo Acho que eles devem estar uns 60 70 km Eu acho Nem olhei no painel Quando eu ultrapassei eles Pelo menos uns 60 Acho que eles alcançam ali Nossa, sol na cara é perigoso Curva ainda Friozinho da pega É Amor Não precisa Quem? Ele é É O que? Eu vou filmar Não precisa Então Vamos ver Se inscreve Tempo O que? Tempo O que? Então É É E Pró E Se inscreva no canal. 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 E aí Trânsito, trânsito. Casa da Bica. Lugar maneiro. Se inscreva no canal. Só que nós... Vamos parar aqui. Hoje não... Eles estão mexer no canal. Estou fazendo alguma coisa. É uma obra grande. É uma obra grande. É... Tomei uma multa de... Tomei uma multa de mil reais... E aí... 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 Eu não esqueci, não. Nossa, não imaginei que ia fazer frio assim. Não vim de jaqueta. Céu limpinho, sol quente. Achei que a temperatura ia estar mais agradável. Mas não está não, está fazendo frio danado. E eu só vim com uma camisa de mamãe comprida. Esse radarzinho aqui dá para sair fora dele, mas eu não gosto não. Olha, é só passar aí, só ir para a contramão aqui que sai fora dele. Passei por uma turma lá em Cariacica. Eu saí de Cariacica. Eles estavam parados no posto. Aí eu segui. Em Domingo Martins. Lá em Domingo Martins eles me acompanharam. Só que a turma sempre para ali em Domingo Martins para esperar os retardatários. Aí eu vi que eles pararam, só que eu continuei também. Não parei não. Depois não vi mais eles. Sumiu. Será que só foram até ali? Já era para eles terem me alcançado. Tudo moto grande. Tudo mil cilindradas. 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 Carreta vai agarrar nós Olha os caras aí, acabei de falar neles Vai com Deus Tudo mil aí, tudo Fireblade Deixa ele espaçar, depois a gente passa Não gosto de bolo, por isso que eu ando sozinho Aí agora nós vamos Já passou todo mundo? Já O menor de bolo não dá certo É muito mais divertido, confortável e seguro, sozinho Depois que a gente passa um desaperto por andar em bolo, a gente aprende Complicado andar assim porque você tem que pilotar pra você e pelo cara A gente não anda numa velocidade cruzeira A gente já tem uma tocada mais agressiva Aí não dá pra você ficar preocupado com o que o cara da frente ou o cara de trás Vai fazer, se ele vai frear, se ele vai acelerar, se ele vai entrar, se ele não vai Complicado, então é melhor andar de boa Só você vai na sua tocada Sem depender de ninguém Bom, é o que eu acho, né Ai caramba Tchau 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 Tem radar por aqui Olha ele lá Tem radar por aqui Essa ladeira aqui é grandona Mas é uma ladeira bem inclinada Só que ela é bem reta Tá vendo? É bem reta ela Aqui na câmera, no vídeo aí não dá pra ver Mas é uma ladeira bem grande Inclinada Só que o bom é que dá pra acelerar nela Porque ela só tem duas curvas E a pé Aí dá pra você enrolar o carro nela Mesmo subindo Caraca, velho Olha o Encerração Parece que era nuvem De chuva, mas não é não Encerração mesmo E aí E aí E aí Chegou! 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 Aqui é pedra azul! A galera já tá toda aí! Aparentemente eles acabaram de chegar também! Nossa! Minha lente toda embaçada com a serração! E aí E aí E aí E aí Valeu pessoal! Vou cortar! Chegamos! Até a próxima! E aí E aí